Bem, nós estamos aqui com a Leila Rossi, ela é coordenadora da Vigilância Epidemiológica e vai nos falar a respeito da vacinação do H1N1, que está prestes a começar, é isso Leila? Sim, é isso. A campanha de vacinação contra a influência terá início no dia 23 de março. A princípio, a vacina será disponibilizada apenas para pessoas assinadas de 60 anos e profissionais da saúde. Aí, no decorrer das semanas, conforme a orientação da Secretaria de Estado, a vacina será disponibilizada para os demais grupos de risco. Nesse calendário, deverá ser vacinado todas as pessoas? Porque a gente percebe que começa com critério, mas no final abre para toda a população. Já existe essa perspectiva? Ainda não. Por enquanto, só os grupos prioritários mesmo para vacina. Pessoas acima de 60 anos, gestantes, puérperas, crianças a partir de 6 meses de idade, professores, profissionais da área de segurança, trabalhadores da saúde. E no final da campanha, conforme o decorrer vai passando, aí a Secretaria de Estado vai dando novas informações e se serão incluídos novos grupos. Aproveitando, Leila, em relação a dengue, como é que está a prevenção de dengue em nosso município? Os trabalhos não foram interrompidos desde o ano passado. Os trabalhos de prevenção seguem normalmente, foram intensificados com a realização de mutirões e arrastões de limpeza em todos os bairros da cidade. E as visitas dos agentes de endemias continuam também normalmente. Nós divulgamos todos esses trabalhos de mutirões, sempre que a Secretaria nos envia, nós estamos divulgando. E a população está recebendo esse serviço que vocês estão prestando para diminuir a incidência da dengue? Eles estão recebendo isso de uma forma razoável? Sim, a população tem recebido os agentes nas suas residências, tem colaborado com os trabalhadores, mas a gente reforça a importância dos moradores fazerem a vistoria nas suas casas uma vez por semana, no mínimo, para ver se não tem nenhum foco de mosquita e se não tem água parada em nenhum local do seu quintal. Leila, e com respeito ao coronavírus que está chegando em nosso país, por enquanto ainda de uma forma modesta, mas existem perspectivas de que a gente tenha muito problema com essa nova doença. O que a vigilância está fazendo ou planeja fazer? A vigilância, junto com a Secretaria da Saúde toda, está tomando as providências devidas, de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, para que quando chegar o coronavírus na cidade, não haja pânico, e também que tudo corra da melhor forma possível. Os profissionais estão sendo preparados para o atendimento, na orientação das pessoas, dos suspeitos, e a gente aproveita o momento para reafirmar que até o momento não temos casos no município. Leila, é importante salientar também que as pessoas não procurem, tanto os prontos-socorros como os postos de atendimento, se realmente não tiverem necessidade. A gente sabe, isso é uma reclamação constante da Santa Casa, do pronto-socorro, e é uma realidade que a gente percebe no dia a dia, que muita gente procura o pronto-socorro, ou procura os prontos-atendimentos, sem a necessidade, fatos que podem ser resolvidos dentro da sua casa. Isso aí é bom salientar para que não ocorra, não, Leila? Sim, a gente orienta que as pessoas evitem locais com aglomeração de pessoas, e se tivessem com sintoma leve, uma febre, uma tosse, evite ir ao pronto-socorro, evite ir ao pronto-atendimento. Se der para segurar com esses sintomas em casa, é o melhor que se tem a fazer. Caso a pessoa sinta dificuldade para respirar, aí sim ela deve procurar um atendimento no hospital. Música